Olá, curiosos! Você já imaginou fazer parte de um grupo tão exclusivo que teria que esperar mais de uma década para ser aceito nele? Ou talvez compartilhar o mesmo círculo social que os mais poderosos do planeta, como os membros da família real britânica? A ideia de privilégios e exclusividades por pertencer a um clube social privado deve ter a gratificante sensação de poder, mas poucos sabemos exatamente como é. Meu nome é Marília e neste vídeo vamos te mostrar quais são os clubes privados mais exclusivos ao redor do mundo e como fazer para participar deles. Dizem que Londres é o berço dos clubes privilegiados e é precisamente onde o clube Hurlingan está localizado. Sabe-se que o próprio rei Eduardo VII foi a esse clube para pegar pombos. Ele foi fundado nas margens do rio Tamiza em 1869 por Frank Heathcote. O palácio que hospeda a associação foi construído em uma área de 17 hectares e tem uma história tão glamourosa que não é surpresa que vários membros da realeza britânica se associaram já na sua fundação. O Hurlingan é famoso por oferecer várias atividades de caça. O mais surpreendente é que para ser um membro você deve ser indicado por pelo menos dois dos membros atuais e depois da aprovação há uma lista de espera de não menos de 13 anos para poder participar das atividades. A não ser, claro, que você seja filho ou filha dos atuais donos do clube, porque nesse caso você tem prioridade especial. Então, se você quiser entrar antes de sentir ainda mais o peso da idade, é melhor você começar o processo para a sua solicitação imediatamente. E agora o Hopong Hills Club na Ásia. Ao contrário do Hurlingan, esse clube japonês é bastante jovem, mas não menos prestigioso. Fundado em 2003 por Minoru Mori em Tóquio, o Hopong Hills Club tem membros diplomatas, executivos, donos de grandes corporações e personalidades da política e as melhores vistas panorâmicas sobre a cidade mais populosa do mundo. O clube fica a mais de 200 metros de altura em uma torre exclusiva. O código de vestimento dos participantes é estrito e eles devem estar sempre impecáveis. Ainda tem interesse? Então saiba que você também pode fazer parte dele, por uma bagatela de 10 mil euros por registro. Ah, mais 4 mil euros como depósito e não se esqueça da taxa de 1.500 euros por ano. Mas talvez você seja uma pessoa da cultura, talvez você se sinta mais interessado pelo Core. Localizado na cidade mais cosmopolita do planeta, Nova York, o Core foi fundado por Genie Enterprise em 2005, com a ideia de proporcionar um espaço para inovadores artistas, empresários, atletas, políticos, cientistas e personalidade do show business. O objetivo é um espaço propício para compartilhar ideias com total liberdade, com direito, claro, a jatos particulares e carros super luxuosos. Os membros do Core têm que ter o objetivo de tornar o planeta um lugar melhor para as futuras gerações. Alguns dos seus melhores membros conhecidos são o ex-vocalista do Pink Floyd, Roger Walters, e Jerry Young, cofundador do Yahoo, que teve que ser nomeado por um outro membro e pagar 50 mil dólares de inscrição, e, claro, uma anuidade de 17 mil dólares. E, por último, vamos para o misterioso clube londrino Annabelle, fundado por Mark Burley em 1963, que já não admite mais membros. Dizem que para entrar nas instalações você precisa se disfarçar e usar um tipo específico de casaco. Os seletos membros parecem ser realmente discretos, já que pouco se sabe sobre o que acontece nas reuniões e é proibido entrar com qualquer dispositivo de áudio ou vídeo. Então, claro, todos os membros devem deixar os celulares para trás para poder entrar. Há rumores de que o renomado diretor Stanley Kubrick foi inspirado por esse clube para o seu filme De Olhos Bem Fechados, em 1999. Alguns dos membros desse clube são famosos. Já vazaram nomes como Frank Sinatra, Mick Jagger, Margaret Thatcher, Elizabeth Taylor e até a Lady Gaga. Se você conseguir ser membro desse clube, não esqueça de contar pra gente como que faz. E vocês, curiosos, se tivessem que criar um clube exclusivo, quais seriam os pré-requisitos? Lembrando que você tem que seguir todos os seus requisitos também, claro. Conte aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conferir todo o nosso conteúdo. Até a próxima, curiosos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho